A catequese é um dos maiores trabalhos da igreja, ensinando a fé. Isso é a nossa função. Este ano nós estamos começando, neste momento, nós estamos fazendo matrícula para a catequese. A catequese mesmo vai começar em março, 6 de março vai começar. A catequese é para quem? Sim, nós começamos na idade de 9 anos com pré-catequese. Catequese é para as pessoas só começando, ensinando a rezar, esse tipo de coisa. Depois disso, o primeiro ano de catequese é com 10 anos. Eu acho que tem detalhes aqui. 10 anos até abril, pelo início de catequese. Em preparação para os sacramentos, mas mais para a preparação de vida cristã. Com 10 anos, completa em abril. 9 anos, como eu falei, as pessoas de 9 anos para pré-catequese. Mas também a catequese é para todos. Algumas pessoas pensam que é para as crianças. Não. São para os jovens, para os adultos, para os idosos. Até este ano, foi algumas pessoas recebendo os sacramentos que eram de terceira idade. Pensou que não pode, que passou o tempo. Mas não, não passou o tempo. Nunca tem um tempo para que você não pode começar na fé. Por causa disso, nós estamos convidando as pessoas a fazer as matrículas. A matrícula vai ser até dia 28 de fevereiro, até o fim deste mês. Nós estamos fazendo a matrícula. Aqui na paróquia, aqui na Secretaria Paróquial, estamos fazendo estas inscrições. As horas são 8 horas de manhã, até 11 horas. E a tarde, 1 hora até 5 horas. Por favor, chega antes de 5 horas. Porque se você chega 1 por 5, a gente tem outros trabalhos também. Por causa disso, durante este tempo, até o fim do mês. Por favor, passe aqui na paróquia e faça suas matrículas. É importante, é importante que as pessoas tenham esta base de fé. Para saber sobre o que é a nossa fé. Bom, então, como você já disse, qualquer idade pode participar da catequese. Sim, qualquer idade. Nós temos a faixa de tênis diferente. Por exemplo, nós temos adultos, grupos de adultos, preparando para participar mais na igreja. Pessoas, adulto é alguém que é com 18 anos para cima. Se você chega, ah, eu estou com 15 anos. Não, não. Você vai ser em um outro grupo. Grupo de adultos, geralmente são pessoas trabalhando e tudo isso. E nós tentamos criar um grupo que pode participar. Porque está trabalhando. Não é as mesmas horas de crianças e tudo isso. Por causa disso, se nós temos adultos interessados, entre em contato conosco. A gente vai trabalhar para ajudar todo mundo a participar na catequese.